Olha só, eu já estou aqui com o meu coentro e a minha cebolinha em cima da minha tábua. Você vai perceber que a gente vai utilizar muito cheiro verde ao final de muitos preparos, principalmente os cozimentos. Carne, também para dar um gosto em determinada carne, no feijão, em cozidos, nos picadinhos. Então o que é que eu faço? No começo do dia eu já preparo um container, né? Preparo um... vou pegar aqui rapidinho, né? No começo do dia eu já preparo um container desse aqui, um cheio de cebolinha e o outro cheio de coentro. Em alguns eu vou utilizar só o coentro, em outros eu vou utilizar os dois. Na grande maldia eu vou utilizar os dois. Então eu deixo separado, um já cortado com coentro e o outro já cortado com cebolinha. Fechou? Vamos lá, vamos cortar juntos. Primeira coisa que eu faço, eu igualo aqui, né? Essas raízes, né? E aí eu pego a faca e corto primeiramente essas raízes, essa parte aqui indesejada. Eu vi que aqui embaixo ficou umas, eu venho aqui, ó, já todas, né? Elas já estão lavadinhas, aí eu igualo mais uma vez e vou cortando aqui, ó, pequenininho. E assim eu vou fazendo isso em toda a extensão aqui da cebolinha. Junto aqui, junto com a mão e aí corto. Beleza? Olha isso. Isso aqui eu não quero. Toda a minha cebolinha cortada, uniforme, tudo do mesmo tamanzinho. Olha que lindo. É isso, agora eu guardo e na hora do preparo eu vou adicionando a quantidade desejada. Fechou? Vamos pro coentro agora. Coentro do mesmo jeito, eu igualo aqui a parte indesejada, né? Essa parte aqui mais das raízes. E aí o coentro eu faço assim um bolinho, né? Uma trouxinha. E aí, vou tirar aqui outra raiz aqui. Faço uma trouxinha e vou cortando aqui pequenininho, ó. Cuidado com a pontinha dos dedos. Isso ninguém quer. Pronto. E eu dou mais uma picadinha apoiando, apoio a ponta da faca na tábua e dou mais uma picadinha assim, ó. Fechou. Firmeza? Show de bola, hein? Então eu já tenho coentro, já tenho cebolinha pra colocar nos meus preparos à medida que eu for precisando. Eu já tenho coentro, já tenho coentro. Eu já tenho coentro, já tenho coentro, já tenho coentro. Obrigado.